Porra, boys Opa! Só no reboladinho, hein? Essa é boa demais, menino Vou deixar o pau caia, foi até as gaia Tô chegando no piseiro e a galera animada Com meu copão de uísque só de rolê na quebrada Só assuntando o movimento, colar os molequinhos No meio da mulherada, só no reboladinho Reboladinho, 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 reboladinho Vai moleque, vai doidinho Reboladinho, 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 reboladinho No meio da mulherada, botando pra sacudir E as novinhas do avião em cima, eu muito louco bebendo, dançando A mulherada tudo louca, tá doíssima de mim Eu só no suinhado, mostrando reboladinho Reboladinho, 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 reboladinho Vai moleque, vai doidinho Reboladinho, 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 reboladinho Vai moleque, reboladinho, reboladinho, reboladinho Vai moleque, reboladinho, reboladinho, reboladinho No meio da mulherada, botando pra sacudir Sacude aí Eita De Brasília, poupar o mundo Não fala não, viu Tô chegando no piseiro Tô chegando no piseiro e a galera animada Com meu copão de uísque, tô de rolê na quebrada Só soltando o movimento colado Os molequinhos no meio da mulherada Só no reboladinho, reboladinho Vai moleque, vai doidinho Reboladinho, 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 reboladinho No meio da mulherada, botando pra sacudir E as novinha doida em cima, eu muito louco bebendo Dançando A mulherada, tudo louco, andando em cima de mim E eu no suinhado, mostrando reboladinho, 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 reboladinho Vai moleque, vai doidinho Reboladinho, 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 reboladinho Vai moleque, vai doidinho Reboladinho, 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 reboladinho Vai moleque, vai doidinho Reboladinho, 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 reboladinho E eu no meio da mulherada botando pra sacudir Essa é boa demais, menino Não sai da minha cabeça Ou melhor, se tem coisa que não sai da minha cabeça É o cérebro Ué! Forro Boys! Forro Boys É de Brasília para o mundo Mas que pancada Forro Boys Bora! Ei, vem curtir meu som Liga aí o gravão e deixa o pancadão rolar Forro! Eu gosto e acho bom Avisa a vizinhança que hoje o trem vai desandar Não abaixo o volume não Deixa eu tocar meu paredão Vou embrassar dança, não mexe no meu som Não abaixo o volume não Deixa eu tocar meu paredão Vou embrassar dança, não mexe no meu som Vem, vem curtir meu paredão Vem, vem curtir meu paredão Vem curtir, vem Ei, vem curtir meu som Liga aí o gravão e deixa o pancadão rolar Forró, eu gosto e acho bom Avisa a vizinhança que hoje o trem vai desandar Não abaixo o volume não, deixa eu tocar meu paredão Vou embrasar, dançar, não mexe no meu som Não abaixo o volume não, deixa eu tocar meu paredão Vou embrasar, dançar, não mexe no meu som Vem curtir meu paredão Vem brasar, fazer zoeira, hoje eu quero é me divertir Vem, 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 sente a pressão Meu porra, leva até com ele E as meninas vêm sentando em mim Vem curtir meu paredão Vem brasar, fazer zoeira, hoje eu quero é me divertir Vem, vem, sente a pressão Meu porra, leva até com ele E as meninas vêm sentando em mim Forró, pois É pra você curtir no seu paredão Mas que pancada Vai! Vai! Forró, pois E se eu soubesse fabricar a máquina do tempo E voltaria no passado e mudaria os caminhos da gente Pensaria melhor antes de tocar em você Seria esperto a ponto de não me envolver Se eu pudesse voltar no dia em que te conheci E ter saído no momento em que eu te vi Ao invés de correr pra você Entregar meu coração de bandeja Evitaria dois anos de sofrimento Apagaria cada momento Porque eu passei por você E desviaria os meus olhos do seu olhar E não me encantaria Por esse gosto lindo de anjo Mas com o coração desumão E na guitarrinha apaixonada Marcos Bahia Se eu pudesse voltar no dia em que te conheci Me ter saído no momento em que eu te vi Ao invés de correr pra você E entregar meu coração de bandeja Evitaria dois anos de sofrimento Evitaria dois anos de sofrimento Apagaria cada momento Desviaria dois anos de sofrimento Desviaria os meus olhos do seu olhar E não me encantaria E não me encantaria Não me encantaria Por esse gosto lindo de anjo Mas com o coração desumão Falando, falando, falando de amor Uhum, uhum, uhum Porfa, boi Me chama de playboy porque eu vivo na bagaceira Que eu só sei dançar, forró, namorar, fazer zoeiro Eu só quero curtir, eu só quero dançar, quero me divertir Eu tô suave, tô de boa, tô na pista, tô à toa Tô solteiro, não namoro, coração não tem patroa Eu só quero curtir, eu só quero dançar, deixa a vida me levar Deixa eu dançar, deixa eu curtir Namorar, me divertir Deixa eu dançar, deixa eu curtir Namorar, me divertir É na balada que eu domino, todo final de semana Já ligo pros meus amigos, eu vou colar com aspirando Tico tudo grave no som do paredão Elas ficam maluco e vai descer até o chão Deixa eu dançar, deixa eu curtir Namorar, me divertir Deixa eu dançar, deixa eu curtir Namorar, me divertir Eu não tô nem aí Me chama de playboy porque eu vivo na bagaceira Que eu só sei dançar porró, namorar, fazer zoeiro Eu só quero curtir, eu só quero dançar, quero me divertir Eu tô suave, tô de boa, tô na pista, tô à toa Tô solteiro, não namoro, coração não tem patroa Eu só quero curtir, eu só quero dançar, deixa a vida me levar Deixa eu dançar, deixa eu curtir Namorar, me divertir Deixa eu dançar, deixa eu curtir Namorar, me divertir É na balada que eu domino, todo final de semana Já ligo pros meus amigos, eu vou colar com aspirando Tudo, 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 tudo grave no som do paredão Ela fica maluco e vai descer pra ver o jão Deixa eu dançar, deixa eu curtir Namorar, me divertir Deixa eu dançar, deixa eu curtir Namorar, me divertir Eu não tô nem aí Forro Boys De Brasília para o mundo Vai! Forro Boys Falando de amor Falando de amor Forro Boys Acerta esse sucesso É pra tocar nos corações Você chegou em mim E toma as ondas do mar Me perdoa de surpresa E não dá pra segurar É tão perfeito o amor E quem vem do coração Não quero mais a tristeza Nem a solidão E é você Quem me satisfaz Outra pessoa Não quero jamais É tão perfeito Amor assim Eu quero você Só pra mim É tão perfeito É tão perfeito Amor assim Eu quero você Só pra mim Forro Boys É tão perfeito Amor assim E falando de amor E falando de amor É tão perfeito É tão perfeito E quem vem do coração Não quero mais a tristeza E nem a solidão É tão perfeito É tão perfeito Quem me satisfaz Outra pessoa Não quero jamais É tão perfeito Amor assim É tão perfeito Eu quero você Só pra mim É você Quem me satisfaz Outra pessoa Não quero jamais Não quero jamais É tão perfeito Amor assim Eu quero você Só pra mim Eu estava aqui sozinho E você apareceu De uma forma tão perfeita Isso é coisa de Deus Não consigo compreender Algo tão bonito assim Quero você Só pra mim Só pra mim Só pra mim E porra voz E falhando de amor Porra voz Perigueteiro Perigueteiro Nós é Aqui a porra é boa E tá cheio de mulher Perigueteiro É bom demais Eu caio no forró E vou mostrar como é que faz É só forró do bom É só forró do bom Boto pra chamegar Nessa pancada de forró Eu quero ver dançar É só forró do bom É só forró do bom Se você quer dançar forró Vem curtir É só forró do bom Boto pra chamegar Nessa pancada de forró Eu quero ver dançar É só forró do bom Boto pra sacudir Se você quer se divertir Vem curtir Perigueteiro Nós é Aqui a porra é boa E tá cheio de mulher Perigueteiro É bom demais Caio no forró E vou mostrar como é que faz Perigueteiro Nós é Aqui a porra é boa E tá cheio de mulher Perigueteiro É bom demais Caio no forró E vou mostrar como é que faz E essa vai pra todos Perigueteiro Do Brasil É só forró do bom Boto pra chamegar Nessa pancada de forró Eu quero ver dançar É só forró do bom Boto pra sacudir Se você quer dançar forró Vem curtir É só forró do bom Boto pra chamegar Nessa pancada de forró Eu quero ver dançar É só forró do bom Boto pra sacudir Se você quer se divertir Vem curtir Vem curtir Perigueteiro Nós é Aqui a porra é boa E tá cheio de mulher Perigueteiro É bom demais Caio no forró E vou mostrar como é que faz Perigueteiro Nós é Aqui a porra é boa E tá cheio de mulher Perigueteiro É bom demais Caio no forró E vou mostrar como é que faz Forró boys O barulho é nosso Uma cobaria Só segurando na madeira Vem curtir Quem ela está E mais meu coração Tá fazendo besteiras Sem pensar Corri atrás Corri atrás Só pra me humilhar Tô jogando a toalha Não vou te atrapalhar Ok, só não vem atrás Não vai adiantar Não vai adiantar Porque eu não vou querer mais te amar Ok, não vai ter nós dois E mesmo que você não queira aceitar Eu não vou querer mais te amar Na lama que eu saí Na lama que eu saí você vai entrar Na lama que eu saí você vai entrar Eu tento não pensar Eu tento não pensar Não vou te atrapalhar Não vou te atrapalhar Ok, só não vem atrás Eu não vou querer mais te amar Eu tento não Ted Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não sei depois Ah, 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 ah Now I can't sleep till I feel your touch Ah, ah, ah For her voice Parei meu carro em frente a casa dela Na esperança de poder falar com ela Mandei mensagens no seu celular Mas só visualizou, não quis dizer onde ela tá Mas eu sou insistente, sou muito carente Preciso dos carinhos que ela me prometeu Por isso eu corro atrás, porque gosto demais Mas ela tá fugindo e não sei onde se escondeu Ela tá online, mas não responde as minhas mensagens Será que tá falando contra alguém? Tá procurando o negro que em mim não tem Ela tá online, mas não responde as minhas mensagens Será que tá falando contra alguém? Tá procurando o negro que em mim não tem Você vai me matar, meu bem Parei meu carro em frente a casa dela Na esperança de poder falar com ela Mandei mensagens no seu celular Mas só visualizou, não quis dizer onde ela tá Mas eu sou insistente, sou muito carente Preciso dos carinhos que ela me prometeu Por isso eu corro atrás, porque gosto demais Mas ela tá fugindo e não sei onde se escondeu Ela tá online, mas não responde as minhas mensagens Será que tá falando contra alguém? Tá procurando o negro que em mim não tem Ela tá online, mas não responde as minhas mensagens Será que tá falando contra alguém? Tá procurando o negro que em mim não tem Ela tá online, mas não responde as minhas mensagens Será que tá falando contra alguém? Tá procurando o negro que em mim não tem Você vai me matar, meu bem Pegada bruta Forro Boys Eita! Bora fazer festa com Forro Boys Me liga na batida, vem chegando meu irmão É o Forro Boys arrastando a multidão É festa, é só zoeira, forró a noite inteira Galera se agita quando toca suingueiro O som é alto astral que contagia a multidão Levando a alegria onde passa meu irmão Bahia na guitarra, toca fazendo farra Galera se agita quando solta o batidão É festa, é muita curtição É o Forro Boys arrastando a multidão É festa, é pá, é alegria Bora Forro Boys desse som que contagia É festa, é muita curtição É o Forro Boys arrastando a multidão É festa, é pá, é alegria Bora Forro Boys desse som que contagia Quebra as cordas, Marcos Bahia Só segurando na madeira Só segurando na madeira Me liga na batida, vem chegando meu irmão É o Forro Boys arrastando a multidão É festa, é só zoeira, forró a noite inteira Galera se agita quando solta o swingueiro É festa, é pá, é alegria Bora Forro Boys desse som que contagia Arrocha o nó Arrocha o nó Opa Forro Boys Bora Forro Boys Forro Boys Avistei uma menina, mas que gata sensação Dançando sozinha no meio do poeirão Fiquei admirado com seu jeito de forrosar É pena que eu não sei pra colar com ela E lá da arquibancada eu acendei com a mão Ela foi me chamando pra curtir o forrosão Fui chegando perto sem jeito de me aproximar Ela disse, tudo bem, pode me agarrar Ela dança demais e eu só sei fazer o dois pra lá e dois pra cá Ela dança demais e eu só sei fazer o dois pra lá e dois pra cá Mesmo assim ela me escolheu pra dançar Forro Boys De Brasília para o mundo Eu já tô quase aprendendo dançar Bora Avistei uma menina, mas que gata sensação Dançando sozinha no meio do poeirão Fiquei admirado com seu jeito de forrosar É pena que eu não sei pra colar com ela E lá da arquibancada eu acendei com a mão Ela foi me chamando pra curtir o forrosão Fui chegando perto sem jeito de me aproximar Ela disse, tudo bem, pode me agarrar Eu vou te ensinar fazer meu corpo voar Ela dança demais e eu só sei fazer o dois pra lá e dois pra cá Ela dança demais e eu só sei fazer o dois pra lá e dois pra cá Mesmo assim ela me escolheu pra dançar Eu vou te ensinar fazer o dois pra cá Somebody, not somebody You wanna be mine Oh, somebody Oh, somebody Porro Boys Porro Boys De Brasília para o mundo Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada E vou cair no forrozão A locação traz o uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada E vou cair no forrozão A locação traz o uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Quantas piriguete, quantas patricinha Hoje eu vou me divertir Que festa boa, já tô no clima E vou botar pra sacudir Quantas piriguete, quantas patricinha Hoje eu vou me divertir Que festa boa, já tô no clima E vou botar pra sacudir Que quebra, que quebra, que quebra, quebra Vai quebrando até o chão Balançando por possão Quebra, que quebra, 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 vai quebrando até em cima Balançando a bundinha Quebra, que quebra, 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 vai quebrando até o chão Balançando o cocôzão Quebra, que quebra, que quebra, quebra, vai quebrando até em cima Balançando a bundinha E nos teclados, Elton Kines Aí sim, menino Hoje eu tô de boa moça e quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, alocação, traz o uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa moça e quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, alocação, traz o uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Quantas piriguete, quantas patricinha Hoje eu vou me divertir, que festa boa Já tô no clima E vou botar pra sacudir Quantas piriguete, quantas patricinha Hoje eu vou me divertir, que festa boa Já tô no clima Vou botar pra sacudir Quebra, que quebra, que quebra, quebra, vai quebrando até o chão Balançando o cocôzão Quebra, que quebra, que quebra, quebra, vai quebrando até em cima Balançando a bundinha Quebra, que quebra, que quebra, quebra, vai quebrando até o chão Balançando o cocôzão Quebra, que quebra, que quebra, quebra, vai quebrando até em cima Balançando a bundinha Oh, 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 oh Mas que boncada Forro Voz Falando de amor Eu te mando pra que eu acordei Pensando em você Há muito tempo eu não te vejo por aqui Será se ainda pensa em mim Ou já me esqueceu Foi embora e me deixou aqui Chorando o peito meu Meu corpo me fez sofrer Longe de você Me fala bebê Me fala bebê E hoje o tempo passou Está tão diferente como você mudou E sinto que se esqueceu de nós Encontrou um novo amor Como você mudou E hoje o tempo passou Está tão diferente como você mudou E sinto que se esqueceu de nós Encontrou um novo amor Como você mudou E se mora de sucesso Do seu coração Oh, 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 oh Eu acordei, pensando em você Há muito tempo eu não te vejo por aqui Se você ainda pensa em mim Ou já me esqueceu Foi embora e me deixou aqui Chorando o peito Como me fez sofrer E longe de você Me fala bebê, me fala bebê E hoje o tempo passou E está tão diferente como você mudou E sinto que se esqueceu de nós E encontrou um novo amor como você mudou E hoje o tempo passou E está tão diferente como você mudou E sinto que se esqueceu de nós E encontrou um novo amor como você mudou Foi embora Foi embora Forro Boys Forro Boys Mais romântico e dançante Direto ao seu coração A noite chega O quarto vazio O quarto vazio É mais uma noite e eu sozinho nesse frio A noite chega A cama gelada Já é meia-meia Já é meia-noite e vem Chegando a madrugada E eu aqui Esperando a sua volta Ver você chegar E entrar por aquela porta E eu aqui E eu aqui No vazio da solidão Sofrendo tanto Com o meu coração Sofrendo tanto Com o meu coração Cai a madrugadaitt spreadsheet E eu não consigo nem dormir Mais uma manhã e eu sozinho aqui Cai a madrugada eu no frio da solidão Sofrendo tanto E eu não suporto não Eu sofro tanto com o meu coração Eu sofro tanto no frio da solidão Eu sofro tanto com as noites geladas Vem amor, vem me tirar do frio da madrugada E eu aqui, esperando a sua volta Ver você chegar e entrar por aquela porta E eu aqui, no vazio da solidão Sofrendo tanto com o meu coração Cai a madrugada, eu não consigo nem dormir Mais uma manhã e eu sozinho aqui Cai a madrugada, eu no frio da solidão Sofrendo tanto e eu não suporto não Eu sofro tanto com o meu coração Eu sofro tanto no frio da solidão Eu sofro tanto com as noites geladas Vem amor, vem me tirar do frio da madrugada É de Brasília para o mundo Forró, boys! Hum... Eu sofro tanto com as noites geladas 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 Tchau.